Olá pessoal, tudo bem? Hoje o AllCast TV está aqui no Morumbi Tower Shop, cobrindo um evento de pôquer. No primeiro, o espaço físico aqui da Copag. Daqui a pouco eu vou entrevistar várias pessoas e conto tudo pra vocês. Eu estou aqui com o Rika, que é diretor da Copag. Rika, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bem-vindos. Obrigada. Conta um pouquinho pra gente da história da Copag. Olha, a Copag é um motivo de muito orgulho no Brasil, é uma indústria nacional, tem 109 anos. Obviamente, a gente tem muito orgulho que a história da Copag está ligada com a diversão no Brasil, né? A gente acha que o baralho é um item que traz diversão pra bastante gente. Então, quer dizer, é uma história longa, uma história de sucesso e a gente tem bastante orgulho da Copag no Brasil. O que você espera do evento de pôquer aqui? Olha, então, a gente está reinaugurando esse espaço com o nome da Copag. A nossa ideia principal com esse projeto é popularizar o entretenimento do pôquer, né? Trazendo ele pra dentro do shopping, num ambiente agradável. A gente quer atingir realmente o lado da diversão do pôquer. E eu estou aqui agora com a Day Cotoviesi, que é jogadora profissional. Day, é a única mulher daqui, né? Então, eu estou curiosa pra saber. Acho que a princípio eu sou a única que está aqui. Eu jogo pôquer há 8 anos, sou profissional há 2 e há 3 meses eu me dedico exclusivamente ao pôquer. Então, disputo campeonatos no Brasil, às vezes fora. Esse ano eu disputei em Punta do Oeste a etapa do PSAP. Em Julho eu vou pra Vegas pra disputar o Mundial. Então, uma série de eventos. O Espaço Copag também não deixa de ser mais um motivo pra encontrar os amigos, pra jogar, pra brincar. Gente, isso aqui é uma diversão ser empresário, homens, mulheres, amigos querendo simplesmente se divertir. E pessoas que também, assim como eu, talvez você aí em casa, que não conhecem, não sabem como jogar. E agora eu estou aqui com o Leandro, que é o sócio-criador aqui do Espaço, com a Copag, no Shopping Morumbital. Boa noite, Leandro, tudo bem? Como é que você está reagindo a essa inauguração aqui no Shopping? Boa noite, Camila. Boa noite aí pro pessoal do canal. Ah, muito legal, né? Muitos amigos que estão aqui desde o começo. A gente começou esse projeto em 2015. Esse projeto já rodou em mais de 6 shoppings em São Paulo. Rodamos também no Rio de Janeiro, no Fashion Mall no Rio de Janeiro e no Shopping Uberlândia, no Uberlândia Shopping. Fizemos no ano de 2016 mais de 500 torneios nesses shoppings, dentro desses shoppings. Então, é isso, é um projeto que ele vem se consolidando e no final do ano a Copag entrou como sócia nossa desse projeto. E com a entrada deles, o projeto tomou um outro corpo pela marca, né? A Copag é um grande fabricante de baralhos, é uma empresa centenária. Então, o projeto tomou um outro corpo hoje. Então, hoje nós estamos numa nova fase. Posso dizer que o Morumbital é uma nova fase do nosso projeto. E agora eu estou aqui com a coordenadora do 888 Poker, a Cate. Tudo bem, Cate? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Você é uma das poucas que são a única mulher coordenadora desse jogo que é considerado tão masculino, não é isso? É, na verdade, é um público, o público de jogadores, jogadores de poker que a gente tem no Brasil, no mundo todo. Ele é predominantemente masculino. Mas aqui no Brasil, eu atuo com a marca 888 Poker. Existem outras salas de poker, poker online. E em termos de chefia, eu sou a única mulher que atua nessa área aqui no Brasil. Não sei como é que são nas outras partes do mundo. Mas aqui no Brasil, realmente, eu desempenho esse trabalho já há alguns anos. Mas pra mim não tem problema, assim. É um mercado muito, muito masculino. Mas as mulheres que estão no poker hoje em dia, tanto jogando quanto trabalhando nos bastidores, são muito respeitadas, são super bem recebidas. Cate, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você e venham todas. Venham todas conhecer o Espaço Copag. E a gente fica por aqui, com esse monte de informação bacana sobre o Espaço Copag. Pra você que gostou, que tá curtindo, se inscreva no nosso canal. Continue curtindo os nossos vídeos, que logo, logo tem mais novidades pra vocês. Um beijo e até a próxima. E aí